Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, onde é a cidade, mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com cê Quando lembrar da gente, tô com aspirão da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hackeiro é quem te deixa